MÚSICA MÚSICA A temporada de 2020 arrancou em Leiria com muitas emoções e lutas pelo título de cada categoria num ano típico onde muitas provas acabaram por ser canceladas. Na categoria Iniciação, o primeiro a ver a bandeira xadrez foi Francisco Correia. Arrancou da pole position na corrida final e segurou-a tão bem que não perdeu a liderança até ao fim. O segundo mais rápido foi Xavier Lázaro, seguido de Francisco Iglesias. Adoro ganhar corridas e também realizei o sangue do meu pai, que também era piloto, que nunca ganhou uma corrida. Seguimos caminho até Viana do Castelo, segunda ronda do campeonato. Nesta etapa, o vencedor foi outro. Xavier Lázaro venceu os treinos cronometrados e as duas mangas de qualificação. Foi o pole sitter da pré-final e arrecadou mais uma vitória. O mesmo aconteceu na final, depois de liderar do início ao fim. Esta é a minha primeira vez que eu ganho. Eu ganhei três anos e não ganhei nenhuma taça. E agora ganhei. Francisco Correia subiu ao lugar intermédio do pódio, seguido de Francisco Iglesias. Terceira ronda e mais uma vitória para Xavier Lázaro, que voltou a ser o dono da pista. Seguiu-se Francisco Correia, que chegou a estar perto da liderança, e Guilherme Santos, que completou o top 3 da categoria. A penúltima jornada teve lugar no circuito de Braga, com Xavier Lázaro a conquistar a terceira vitória consecutiva da temporada. Foi muito bem. Consegui fazer o mesmo da outra corrida e consegui gerir o lugar para o pódio no primeiro lugar. Francisco Correia consolidou o segundo lugar. Já Leonor Rocha conseguiu o último degrau do pódio. Mas foi o cartódromo de Viana do Castelo o palco das grandes decisões. Quem fez um bom resultado foi Francisco Correia, que liderou da primeira à última corrida final. Número 2, 7, 1... É a terceira vez que eu ganho e é a última corrida do campeonato. Xavier Lázaro desta vez não conseguiu defender o primeiro lugar e terminou na segunda posição, mas foi ele quem fez a festa ao conquistar o título de campeão nacional de iniciação. Consegui ficar em segundo para ganhar, para ficar em primeiro no campeonato. Estou muito feliz. Em Leiria, na categoria Cadetes 4D, Martim Menezes impôs-se na pré-final e na final. Já Guilherme Morgado, que se estreou na categoria, foi o segundo a ver a bandeira de xadrez. Tomás Fernandes terminou em terceiro. Comecei a ganhar e tive a liderança até o fim. No circuito de Viana do Castelo, Tomás Fernandes saltou para o primeiro lugar ao vencer a pré-final e a final. Seguiu-se Martim Menezes e Guilherme Morgado, que fechou o top 3. Foi uma corrida difícil, cheia de pressão e consegui ser bom e chegar em primeiro. Quem levou a melhor em Portimão foi Guilherme Morgado. Imperou e venceu a segunda manga de qualificação, a pré-final e a final. Seguiu-se Tomás Fernandes e Lourenço Rocha. Fiz um bocadinho mal o arranque, depois ultrapassei logo, depois de ultrapassarmos, fiquei em quarto. E depois consegui, na última volta, ultrapassar o primeiro. E de Portimão para Braga, Martim Menezes juntou mais uma vitória ao currículo. O pódio ficou completo com o David Luís e Lourenço Rocha. Foi bom para todos. Tens visto alguma dificuldade, não é? Agora não. Na derradeira prova da época, o lugar mais alto do pódio pertenceu mais uma vez a Martim Menezes. O piloto levou para casa o título de campeão nacional. Lourenço Rocha e Tomás Fernandes fecharam o top 3. Eu sinto-me feliz e esta corrida foi boa para todos. O arranque da época da categoria juvenil foi de muita competição. Santiago Alves mostrou-se sempre muito rápido e na corrida final tirou vantagem da pole position, liderando até à quinta volta, a altura em que foi ultrapassado por Dom Amonteiro. Pedro Cachada também acelerou. Foi o primeiro a cruzar a linha da meta. Seguiu-se Monteiro e, por fim, Santiago Alves. Ao longo do fim de semana, tínhamos trabalhado muito para conseguir esta vitória. E dedico esta vitória às minhas avós, que hoje fazem 50 anos de casados e não há melhor presente para lhes dar num dia tão fecho como este. Em Viana do Castelo, Santiago Alves voltou a ser o mais rápido nos treinos e nas mangas de qualificação, mas foi no Amonteiro quem ganhou a pré-final e, afinal, seguiram-se Rodrigo Vilaça e Tomás Gomes. Tive muitas batalhas com os meus colegas, principalmente o Rodrigo Vilaça, que é um excelente piloto. Em Portimão, Rodrigo Seabra foi quem mais deu luta a Noam Monteiro, que voltou a triunfar. Seabra e Gustavo Marques da Silva completaram o pódio. E em Braga, nova vitória de Noam Monteiro, que acabou à frente de Pedro Cachada, por uns casos 0,066 segundos. Santiago Alves fechou o pódio, porém o Colégio de Comissários Desportivo desqualificou Noam Monteiro devido a uma alegada irregularidade no kart, uma decisão que levou Tiago Monteiro a recorrer e a suspender a classificação. Já no último embate do ano, Noam Monteiro partiu do quarto lugar da Gralha e logo na primeira volta passou para a segunda posição. Na quarta, assumiu a liderança do pelotão até o final. Na última volta, quando eu reparei que ainda tinha alguma distância para o segundo lugar, que era o Rodrigo Vilaça, então na reta, tipo, acho que fosse eu a ganhar, acho que o título é meu e fiquei muito feliz. Seguiram-se Rodrigo Vilaça e Pedro Cachada. Devido à suspensão da classificação de Braga, o campeão nacional da categoria ainda está por apurar. No júnior, Duarte Pinto Coelho assegurou a pole position na corrida final em Leiria e liderou do início ao fim. Rodrigo Testa terminou no segundo lugar, já Diogo Martins foi o terceiro. É sempre positivo sair da primeira prova a ganhar. A Viana do Castelo, a história foi outra. Duarte Pinto Coelho impôs-se na primeira manga de qualificação, mas na segunda foi Rodrigo Testa quem triunfou, bem como na pré-final e na final. Diogo Martins foi o segundo e Duarte Pinto Coelho o terceiro a cruzar a linha da meta. A partida não foi das melhores, mas depois com o ritmo de empista, tivemos forte o fim de semana toda, portanto conseguimos apanhar o primeiro. Do norte, a Portimão, Rodrigo Testa travou uma batalha renhida com Duarte Pinto Coelho pelo primeiro lugar e venceu. Pinto Coelho foi o segundo e Diogo Martins o último a subir ao pódio. Troca de posições em Braga, Duarte Pinto Coelho foi quem levou a melhor sobre os adversários. Diogo Martins e Rodrigo Testa completaram o pódio. Eu consegui impor o meu ritmo desde o início, ganhei uma boa distância e depois foi só gerir até ganhar. E de regresso à Viana do Castelo, Diogo Martins assegurou a pole position da final, mas Duarte Pinto Coelho assumiu a liderança logo na primeira volta. Diogo Martins impôs-se e conseguiu ultrapassar, terminando-a em primeiro lugar. Contudo, uma penalização fez o piloto cair para o segundo posto. Duarte Pinto Coelho sagrou-se assim campeão nacional. Francisca Queiroz ocupou o terceiro lugar. Do Júnior para o X-30, Luís Alves arrecadou a vitória da pré-final e na final quase que repetiu o feito, até que na última volta, Miguel Silva ultrapassou o levante para casa ao triunfo. Luís Alves ficou em segundo, seguido de Manuel Silva. Não foi fácil e depois foi alcançar o Luís Alves e na última volta dar tudo para a vitória. Sérgio Vaz. Na segunda ronda foi Luís Leão quem assumiu a liderança na décima segunda volta e não alorgou mais. Manuel Silva e Miguel Silva fecharam o top 3. Foi um fim de semana complicado, depois da desqualificação nos cronometratos, mas depois demos a volta e conseguimos ganhar no final. Já em Portimão, Jesse Dorges triunfou na pré-final e na final. O piloto acelerou e não deu hipótese aos adversários. Miguel Silva foi o segundo a cruzar a linha da meta e em terceiro ficou Luís Leão. Em Braga, novos protagonistas. Henrique Cruz venceu as mangas de qualificação e a pré-final e na corrida final quase repetiu o feito, mas foi Frederico Peters quem assumiu a liderança do pelotão até o final. Em segundo ficou Miguel Silva e Henrique Cruz em terceiro. Desde o início do campeonato que andava mortinho por isto e tinha sempre tido um azar ao outro, e foi desta, foi desta. Por fim, na última jornada, Frederico Peters voltou a triunfar liderando da primeira à última volta. O lugar intermédio do pódio foi ocupado por Luís Alves, seguido de Luís Leão. Miguel Silva foi quem ganhou o título de campeão nacional. Por último, na categoria X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira arrancou da Poupa Zichan e liderou a corrida final até a última volta. Venceu ainda na classe sénior, seguido de Filipe Rodrigues e Joaquim Ribeiro. É um excelente arranque para o resto do ano, que esperemos que seja tão bom como esta corrida. O segundo a ver a bandeira de xadrez foi Hugo Marreiros, primeiro dos Master, seguido de André Serafim e de Vasco Láser, que completaram o pódio da classe. Contento por ganhar a categoria, chateado de não ter ganho a geral, foi por um bocadinho, mas dentro das condições foi o melhor possível. No circuito da Viana do Castelo, Rodrigo Ferreira foi o líder do pelotão e também o mais rápido entre os pilotos da Sénior. O segundo a terminar a prova foi Hugo Marreiros, primeiro dos Master. No Gentleman, quem venceu foi Vítor Mendes. Esta pista é uma pista extremamente difícil a nível de força, é muita parabólica para a direita, é preciso muita força no braço esquerdo, coisa que eu ainda não tenho. Foi um fim de semana bastante duro, a pista estava com muita goma, não estou habituado a guiar com estes pneus e não desfrutei tanto como era desejável. Seguimos para a terceira jornada, na qual Rodrigo Ferreira voltou a ganhar tudo, triunfou a geral e entre os Sénior. Mantive a primeira posição no arranque desta vez e assim a mantive também até ao fim da corrida, até à bandeirada. Nos Master, vitória de Hugo Marreiros. Já nos Gentleman, Sérgio Carvalho foi o mais rápido. Fico contente pela primeira na categoria, mas sem dúvida que andava para a cor da primeira na geral. Adaptei-me bem, apesar de tudo, gostei bastante. A luta pelos lugares da frente deu-se em Braga. Ricardo Borges, na pré-final, fez frente ao andamento de Rodrigo Ferreira e levou a melhor. Na final, repetiu o feito e fez com que Ferreira perdesse a quarta vitória consecutiva. Borges foi o primeiro dos Sénior. Tive sempre o chassi muito bom, o motor também espetacular e foi só gerir a corrida até o fim. André Serafim venceu a classe Master e Sérgio Carvalho voltou a conquistar a vitória nos Gentleman. Estou contente e vamos até a última prova e disputar dentro das regras o melhor e o melhor que seja campeão nacional. A fechar a temporada, João Ramos arrancou da pole position, mas Rodrigo Ferreira foi o mais rápido e rapidamente agarrou o primeiro lugar até ao final. Sagrou-se campeão nacional da categoria e da classe Sénior. André Serafim fez o mesmo entre os Master e Sérgio Carvalho na Gentleman. Com esta vitória consigo o objetivo inicial, que era ser campeão nacional deste ano. Foi uma experiência nova, aprendi bastante, diverti-me essencialmente. E assim terminou mais uma temporada, com menos provas, muitas trocas de calendário, mas a mesma competitividade em pista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto